Glória a Deus, pegue a sua Bíblia por favor, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo de número 12, nesta série sobre caminho, Deus colocou uma palavra no meu coração, obrigado irmão Miro, e eu quero entregar a igreja aqui, esta noite, Mateus capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 12, nós vamos usar este texto como base, para ministrar algo que Deus falou forte comigo esta tarde, eu até tinha preparado outra coisa, eu queria falar sobre os que ficam à beira do caminho, e até tinha comentado com o pastor Gilson, mas esta tarde Deus falou muito forte ao meu coração, sobre uma outra questão de caminho, e eu quero expor a igreja aqui, os que encontraram digam amém, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do oriente a Jerusalém, versículo 12, e tendo sido por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho, a sua terra, amém? fecha os seus olhos, Senhor, fala conosco por intermédio desta palavra, e que o teu nome venha a ser glorificado aviva-nos, transforma, traga claridade, luz, traga compreensão, tira as nossas dúvidas, e que em tudo o teu nome seja glorificado, se houver alguma potestade maligna, querendo impedir o teu trabalhar, ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora, debaixo da autoridade que há no seu nome, e se tem crente aqui que veio para adorar a Deus, diga glória a Deus, aí onde você está, se assente irmão, adorando a Jesus esta noite aleluia, glória a Deus meus irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui, estar na nossa igreja, na nossa casa, é sempre muito bom pela oportunidade, Deus abençoe aos nossos pastores, sempre apoiando o nosso ministério, aos irmãos que estão aí para dar glória a Deus juntamente conosco, nessa série intitulada O Caminho, confesso aos irmãos que tem muita coisa para se falar sobre caminho, muita coisa, tem muitos versículos na Bíblia falando sobre caminho e eu queria falar sobre os que ficam a beira do caminho, até cheguei a estudar sobre o caminho de Balaão quando a jumenta fala com ele no caminho, muito doido que Deus deu ali, mas falou muito forte ao meu coração esse texto, qual? o fato é que Jesus, ele sabia que viria a terra Jesus sabia que viria a terra o pai sabia que Jesus viria a terra tudo já estava organizado uma vez eu comentei sobre isso aqui na igreja tudo já estava organizado desde a fundação do mundo Jesus já sabia que viria a terra então, os profetas falaram sobre ele Davi falou sobre ele Isaías foi o que talvez mais falou sobre ele mas Ezequiel, Daniel e outros outros vão apontar para Cristo então, a terra estava sendo preparada a questão é que quando chega o tempo certo o momento oportuno e Cristo vem à terra talvez os que eram para esperar ele não estavam preparados para esperar talvez os que eram para estar felizes com a sua chegada não estavam felizes com a sua chegada o povo de Israel era o que era para estar regozijando era para estar feliz era para estar animado mas, eles não estavam nem cientes de que Cristo apareceria naqueles tempos e isso é uma preocupação mas a questão é que você conhece toda a história eu não quero me deter na história mas, José e Maria vão para Belém chegam lá não acham um hotel, cinco estrelas não são recebidos no palácio para Jesus nascer lá Jesus vai nascer ali numa estrebaria numa manjedoura e isso não tira a glória de quem ele é não tira a glória de quem ele é poderia nascer no palácio nascer sem estrebaria nascer assim no chão mesmo ele continua sendo Jesus aquele que é o que foi o que é, o que pode o que faz o que ordena o que é capaz ele está aqui nessa noite morreu, mas ressuscitou é o dono do milagre é o dono da benção é o dono da chave é o dono da porta é a própria porta e está aqui essa noite, irmão então a terra era para estar os judeus principalmente estar mais preparados para receber Jesus mas enfim Jesus vem aí ele está na manjedoura José Maria o anjo vai aparecer aos pastores mas o que encanta é a trajetória dos magos para se encontrar com Jesus os estudiosos vão dizer que para chegar aonde Jesus estava os magos levaram pelo menos uns seis meses e isso quando eu estudei eu fiquei assim será mesmo verdade é porque naquela época irmão não tinha carro assim sabe 2.0 que anda né não o negócio era outro esquema então demorou-se muito tempo e outra coisa eles foram seguindo a a então se consegue compreender que Jesus ainda está na barriga de Maria e os magos já estão na estrada meu Deus do céu aleluia Jesus está na barriga de Maria e os magos já estão acompanhando a estrela e não tira o olho de cima que se olhar para cá perde o foco a questão é continuar olhando para cima e eles vão seguindo a estrela dia e noite e a estrela vai conduzindo o caminho e eles chegam até Jesus seis meses depois cansados talvez no meio do caminho pensaram em desistir em parar mas enfim pegaram a rota que eles conheciam do jeito deles da forma deles da maneira deles foram por onde não precisavam pagar pedágio isso aí é só para a gente entender entendeu pegaram do jeito deles chegaram até lá quando chegaram até lá presentearam Jesus viram Jesus e aí o texto é muito claro e eu fiz questão de ler ele o versículo 12 vai dizer assim e tendo sido por divina e tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem a Herodes regressaram por outro caminho aí eu parei aqui e é muito nítido e é muito claro que eu quero pregar não tem como irmão se encontrar com Jesus e permanecer no mesmo caminho você pode dar glória a Deus aí crente não tem como se encontrar com Jesus e permanecer no mesmo caminho para se encontrar com Jesus eu vou do meu jeito eu vou da minha forma eu vou pelo caminho que eu quero agora depois que eu encontrei Jesus o caminho é trocado o caminho é mudado ele me apresenta outro caminho é por isso que as vezes tem pessoas que tem receio de se encontrar com Jesus porque sabe que Jesus vai trocar o caminho você está pegando irmão ô glória aleluia eu estou sentindo a presença de Deus aqui a questão é que tem pessoas que tem medo de se encontrar com Jesus porque sabe irmão se tinha uma vida de vício não vai ter mais se era problemático não vai ser mais ele oferece um outro caminho é sobre esse caminho que nós estamos pregando é esse caminho que nós oferecemos é o caminho que ele oferece para você não o que você acha que é certo não o que você pensa que é certo mas o que ele oferece e tem mais vai pegar só quem está ligado eles recebem essa orientação para trocar de caminho para não voltar a Herodes porque se Cristo irmão não te apresentar um caminho novo tu volta para Herodes e Herodes aqui eu posso intitular meu Deus é fácil né no campo espiritual ligar Herodes a tudo aquilo que é errado a tudo aquilo que é domínio do mal então se Cristo não me apresenta um novo caminho irmão eu volto para minha velha vida eu volto para as práticas do mal eu volto a enganar eu volto a mentir aí olha o que ele está dizendo e o texto é muito irmão é muito claro eu amo isso aqui a Bíblia é demais eles voltaram para a sua terra porque você não vai mudar de casa irmão você não vai mudar de cidade você não vai mudar de endereço a questão é que você vai mudar de caminho irmão você vai continuar morando na mesma casa mas vai morar lá salvo na mesma cidade mas vai influenciar pessoas você consegue me entender amém ou não amém sabia que tem pessoas que tem que sair fugido de um lugar irmão para começar a vida eu preciso sair daqui e ir para lá porque lá ninguém me conhece aí eu vou começar aí Deus fala não irmão do céu está descendo do céu agora o glória Deus está dizendo comigo não eu faço você voltar para a sua casa de uma forma diferente por outro caminho tem gente levantando a mão eu faço você voltar para a sua casa de uma forma diferente com o rosto transformado com a personalidade transformada com a família transformada eu quero estar nesse caminho quem quer estar levante a mão e dê um brado de júbilo aqui esta noite deixa eu falar um negócio para você pode vir irmão do jeito que você quiser Deus me deu uma mensagem e até preguei no congresso de Geraldo Joves ano passado lá na Ilha da Figueira e eu falava venha do jeito que você está fique como você está mas fica aqui na igreja mas eu sou problemático mas não é para você ir para fora é aqui que Deus resolve o teu problema não Jefferson mas eu acho que a igreja não é o meu lugar não não irmão a igreja é o hospital de Jeová está fraco é aqui mesmo o lugar está doente é aqui mesmo o lugar está precisando é aqui mesmo o lugar a igreja irmão não é lugar de pessoas perfeitas é pessoas que estão sendo aperfeiçoadas ei eu não venho para cá porque eu sou perfeito eu venho para cá porque eu estou sendo aperfeiçoado ô irmão cutuca esse crente do lado tem gente que não gosta mas dá um cutucão nele aí fala assim para ele você está sendo aperfeiçoado isso irmão isso você está sendo aperfeiçoado levanta a mão aí crente dá uma glória a Deus aleluia deixa eu falar um negócio para você esse caminho que ele apresenta é a melhor alternativa é por isso que eu não aguento irmão já tem que descer né é por isso que geralmente você escuta assim mas lá naquela igreja é cheio de ex né é ex drogado ex viciado ex não sei o que ex homossexual e quando eu ouço isso eu olho e falo uau Cristo ainda está mudando o caminho de muita gente você consegue entender irmão que até eu chegar a Cristo eu tenho o meu caminho e depois que eu me encontro com Cristo ele me apresenta outro caminho Jefferson antes eu era o valentão o brabão depois que conheceu Jesus irmão acabou o brabão o valentão acabou Jefferson antes meu nome era mais sujo do que meu Deus do céu entrada de casa no dia de chuva é tenso né mas depois que conhece Jesus irmão o nome fica limpinho limpinho da Silva Jefferson eu era tão ruim ninguém gostava de mim eu não tinha amizade nenhuma mas depois que eu me encontrei com Jesus Jefferson eu sou uma pessoa tão dócil todo mundo quer ser meu amigo é porque o caminho que ele oferece pra você é um caminho diferente do mundo é um caminho diferente dos que os teus amigos oferecem o caminho que ele oferece pra você é um caminho de paz é um caminho de alegria é um caminho de bonança tem gente pegando essa palavra é caminho de vitória só que tem um negócio tem um negócio quantos aqui gostam de viajar levante a mão assim oh maravilha todo mundo gosta de viajar quando for me chama aleluia é ei todo mundo gosta de viajar eu todo final de semana eu até estou ausente aqui na igreja no final de semana porque nós estamos pra fora ministrando todo final de semana eu estou em algum lugar aí se não vai de avião vai de carro e eu estou na estrada irmão e viaja e viaja e viaja eu canso de ver a estrada na minha frente mas estou viajando e por que eu estou falando sobre isso? porque na estrada o que mais tem é placa diga comigo placa placa tá esse novo caminho que Cristo te oferece também tem algumas placas e hoje eu quero rápido 10 minutinhos nós encerramos mas eu quero falar sobre as placas desse caminho porque não tem como irmão eu trilhar um caminho sem ter as placas ou seja eu fico sem direção eu fico sem sinalização eu fico sem saber o que eu faço e pode ter certeza irmão que esse caminho que ele te apresenta viu é faixa dupla bem sinalizado tá não tem erro não tá bom é tranquilo o caminho que ele te oferece é caminho bom tá mas tem uma placa e eu peguei as nossas atuais viu tem muita placa mas eu vou falar só algumas aqui tem muitas placas mas eu vou usar as nossas atuais para exemplificar no campo espiritual a irmã vai me ajudar lá porque eu pedi para colocar no data show coloca a primeira placa lá isso essa placa simboliza que não pode fazer o que? não pode fazer o que? posso falar um negócio para você? nesse caminho com Cristo não tem mais como voltar ei ei depois que tu prova da dose do sangue do cordeiro irmão tu vicia tu quer vir na igreja quinta terça sábado domingo você quer vir domingo de manhã porque depois que a gente conhece esse caminho nós não queremos mais voltar quem não quer voltar aqui? quem não quer voltar? ô Jefferson eu passei por momentos ruins eu tive medo me perseguiram me caluniaram falaram mal de mim eu tive câncer passei por enfermidade saí do emprego eu só te mostro isso volta não as situações ruins vão acontecer mas não é motivo para você voltar olha o que Deus já fez na sua vida para você ficar querendo voltar agora olha da onde Deus te tirou ô Espírito Santo eu estou sentindo a tua presença coloca a mão no seu coração porque eu estou sentindo um negócio aqui e não é a energia positiva como alguém já falou é a presença do Espírito Santo coloca a mão no seu coração Espírito Santo de Deus não deixa ninguém voltar não deixa ninguém retroceder você vai até o final você vai até o final você vai até o final você vai você não vai parar tem outra placa coloca lá número 2 a placa número 2 essa placa é muito boa e ela para quem não sabe essa placa significa que não pode nem parar e nem estacionar Jefferson não pode retornar não pode e agora não para e também não estaciona irmão vai em frente e é por isso que às vezes nós usamos aquela expressão quem está parado quem está estacionado hoje é dia de voltar aí eu venho aqui uma mensagem simples mas é só para te dizer para não desiste não não estaciona não nesse caminho vai ter recursos para você então prossiga em frente então prossiga em frente bate assim assim eu cutuca o irmão do lado esse é meu jeito de pregar e diga assim para ele para não viu fala para ele para não estaciona não siga em frente eu estou pregando eu estou pregando para crente vai dar glória a Deus quem pegar mas com carro ou sem carro eu vou seguir com gasolina sem gasolina eu vou seguir com casa ou sem casa eu vou seguir com conta ou sem conta eu vou seguir samba ou doente eu vou seguir nada vai nos parar nós vamos até o final irmão aleluia mas tem outras placas coloca a terceira placa para a gente ver nossa essa é doida né difícil de entender no primeiro momento só que essa placa indica que não pode passar das 10 toneladas em certas rodovias e quando eu parei aí o Espírito Santo falou comigo meu filho fala para eles que tem gente pesada demais e eu já peguei o fardo você não pegou eu vou traduzir mais uma vez fala para eles que nesse caminho não quero ninguém pesado ninguém sobrecarregado porque eu já peguei já tem crente pegando né chega de levar esse fardo com você rapaz ele já levou por você ele já pagou por você sabia que tem gente que está levando o peso de uma culpa até hoje sabia que tem pessoas que estão levando o peso de uma culpa o peso de uma palavra o peso de uma resposta o peso de um problema o peso de um passado e meu Deus está dizendo assim óbvio nesse caminho você vai levinho levinho você vai levinho levinho eu tiro todo o peso eu tiro todo o peso coloca a mão no ombro de quem está do seu lado e diga assim você vai sair daqui leve você vai sair daqui leve eu vejo lágrimas escorrendo em rostos aqui esta noite é a presença do Espírito Santo te dizendo nesse caminho você não vai levar peso Satanás não manda na tua história Satanás não decreda o teu futuro eu já paguei o teu passado eu já paguei o teu passado eu já paguei o seu passado tira esse peso arranca esse peso é proibido nesse caminho andar carregado solta aquele respiro assim irmão isso está mais leve está mais leve coloca lá a quarta placa para a gente ver a quarta placa eu coloquei essa e essa é um tanto óbvia mas isso aí é só para te mostrar nem sempre a tua vontade será a vontade de Deus há momentos na sua vida que você vai dizer assim quero ir para lá só que haverá uma placa de Deus na tua frente dizendo para lá é proibido é por isso que tem pessoas irmão sofrendo é por isso que tem pessoas chorando se machucando é por isso que tem pessoas quebrando a cara e eu lembro irmão quanto eu já quebrei minha cara por não obedecer essas regras e essas placas e não foi falha de Deus porque estava no caminho não vai para lá e parece que tudo que é proibido é melhor né diz uma frase por aí que o que é proibido é o que é bom proibido é o que te leva para o inferno proibido é o que acaba com a tua família proibido é o que acaba com o teu casamento proibido é o que acaba com a tua vida espiritual é por isso que comece a respeitar essas placas Jefferson mas eu estou doidinho para ir para lá se Deus está dizendo não vai não vai é livramento para você irmão tem gente que insiste numa empresa se Deus já falou que não é para ir para lá tem gente que insiste num relacionamento se Deus já falou que não é para lá e como tem gente que sofre tem gente sofrendo na vida financeira porque fez coisas que Deus falou que não era para fazer tem não aí ó você já sabe no que se enquadra essas placas de Deus para você coloca a próxima para a gente entender são algumas placas da nossa atualidade essa daí é qual vamos ver quem está afiado essa daí é para você dá dá o que posso falar um negócio para você no caminho que ele te oferece nem sempre vai ser tua vez irmão Joel nem sempre vai ser vai ter horas que alguém vai olhar e vai dizer assim estou na igreja há mais tempo faço a campanha já há dois anos aí vem alguém duas semanas e já recebeu tudo é porque no reino irmão nem sempre vai ser você às vezes você vai ter que dar preferência para outras pessoas passar lá não é só eu esse caminho que ele me oferece não é só eu a ideia não é só eu é por isso que ele vai dizer amai ao senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti é por isso que às vezes irmão você vai ter que dar preferência deixa o outro ir isso aqui fala também sobre pessoas egoístas não é só eu não é só você tem outras pessoas também e nesse reino tem lugar para todo mundo nesse caminho tem lugar para todo mundo mas enfim vamos seguir em frente coloca a próxima placa para a gente são algumas placas atualidade essa daí volta lá no party volta lá no party essa essa eu acho que é a mais difícil e eu coloquei ela eu não ia colocar eu falei se eu for colocar a placa todo mundo vai saber que eu vou colocar a placa do party mas eu precisei colocar porque tem horas na nossa vida que nós precisamos parar de fato só que não quando eu quero para estacionar é quando a placa diz para aqui você precisa parar tem uma placa de party que quase ninguém respeita é uma que antecede a linha do trem é ou não é verdade a placa diz o que pare mas eu só obedeço a outra olhar para a esquerda e direita e ó ninguém para a gente só para quando o trem está passando a gente só para quando é obrigado a parar só que aí demora mais tempo é ou não é aí eu venho aqui muito simples só para te dizer assim não espera Deus forçar você parar porque daí dói um pouquinho vai doer um pouquinho vai demorar um pouquinho mais para antes quando a placa dispare não é que você vai ficar parado é que ele quer ver se você obedece amém ou não amém então fechou vamos lá vamos para a próxima próxima já estou terminando eu estou falando desse caminho essa daqui é boa irmão essa é boa quem entende de placa já sabe essa indica que o caminho vai estreitar pastor Gilson essa indica que vai ficar estreito o negócio e eu posso falar irmão nem sempre vai ser duas pistas viu tem hora que Deus vai te colocar assim vai dizer vai estreitar um pouquinho é um pouquinho deixa eu fazer uma pergunta para você vai parar porque vai estreitar vai parar vai parar porque a porta vai fechar vai parar porque você não tem motivo aparente para levantar a mão e dar glória não vou parar pode estreitar irmão a gente vai continuar com glória isso aqui é palavra profética para alguém essa noite porque tem pessoas vivendo esse estreito de Deus tem pessoas que dizem é, versou 2018 eu vinha numa pista dupla coisa linda parece que 2019 estreitou não para crente não para não para crente ou isso significa que só estreitou não significa que acabou amém ou não amém vamos para a próxima vai lá está terminando próxima placa próxima essa é boa é bom quando ele te avisa o caminho que você vai passar tem perigo viu e aí quando eu parei nessa placa eu falei senhor é verdade é verdade e isso tem na bíblia você vai dar glória se pegar olha ele dizendo o caminho que você vai passar tem perigo mas mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte não tema mal algum porque eu estou contigo o caminho que nós estamos tem perigos tem tem perigos tem só que ele livra ele guarda ele protege vamos para a próxima para nós terminar próxima placa ai ai Florianópolis tem nada a ver Florianópolis mas eu peguei essa placa só para te dizer que ele sempre vai te indicar você nunca vai ficar irmão sem direção não adianta você dizer Deus não me avisou Deus te avisou Deus não falou comigo não Deus falou contigo não Deus ficou em silêncio não Deus te orientou Deus te orientou teve uma vez irmão aconteceu comigo e com a Suelen uma situação muito doida passou um mês eu acho que nós demos uma deslizada no dízimo em alguma coisa passou uns real lá e ai passou e eu não me toquei e deixei ai depois começou a acontecer umas coisas irmão Joel eu falei misericórdia Deus fala comigo senhor fala comigo ai a gente orou eu e a Suelen sentamos no sofá pegamos a bíblia ai daquele estilo da minha avó falei Deus o senhor vai falar comigo agora mas é aqui na palavra pai porque eu não estou aceitando esse negócio eu sou fiel a ti senhor daqui a pouco eu abri a bíblia para o pastor Gilson mas paulada por que me roubais você nunca vai ficar sem orientação irmão as coisas que acontecem na sua vida já foi tudo indicado você sabe para onde você está indo você sabe o que vai acontecer ali na frente não adianta você reclamar irmão para Deus de coisas que ele já te avisou é pregado todo culto é falado todo culto eu não faço se eu não quero é por isso que é preciso obedecer as placas desse caminho para a gente finalizar a última placa essa é boa e eu termino dizendo para você nesse caminho meu caro tem que abastecer viu e que bom que você está no posto de Jeová essa noite ô meu amigo nesse caminho também tem que comer é por isso que tem palavra de Deus para você todo dia nesse caminho também irmão tem manutenção às vezes sim pastor Josué estoura um pneu irmão rebenta uma vela acontece alguma coisa mas aqui é a olaria de Jeová abre-me termino dizendo tem caminho melhor do que esse vou perguntar de novo tem caminho melhor do que esse quer sair por quê quer parar por quê quer desistir por quê se está bem sinalizado bem indicado tem assistência 24 horas hoje é e se acontecer problema três da manhã lá está ele disponível e se acontecer meio dia lá está ele disponível e se acontecer dez da noite lá está ele disponível eu não vou parar quem não vai parar fica de pé dando glória oh glória oh oh posso falar hoje é noite de sair daqui com o tanque cheio você pega ou não pega é noite de sair com o tanque cheio não tem mais se tiver que fazer reparo Jeová já vai reparar porque se alimentar irmão acho que já deu dá pra mais uma semana para não o caminho que ele te oferece tem mais recursos e eu vou falar mais viu e essa expressão quando eu escutei é muito show ele é o caminho e que você não seja o pedágio amém ou não amém ele é o caminho e que você não seja o pedágio não seja irmão ele é o caminho deixe as pessoas trilharem o caminho que você não seja motivo para que alguém saia que você não venha tirar alguém ou induzir alguém a sair que não tenha palavras de contenda na sua boca fofoca mentira murmuração não 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 deixa fluir deixa fluir eu quero chamar aqui na frente poxa lá que viesse todos mas eu quero que venha aqui só você que diz jefferson eu quero sair daqui essa noite abastecido eu quero sair daqui essa noite reparado eu quero sair daqui pronto para caminhar mais 500 quilômetros eu quero sair daqui preparado para ir para o céu porque você sabe qual é o destino e nós não vamos parar enquanto não encontrarmos um portal escrito bem vindo ao céu bem vindo ao céu eu queria que você viesse aqui na frente por favor vem pra frente vem pra frente vem pra frente porque nós vamos orar só você que quer irmão se você não quer fica no banco mas se tu quer vem estás aqui movendo entre nós estás aqui mudando o destino te adorarei te adorarei te adorarei estás aqui operando milagres te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei meu Deus meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas que a tua no deserto Deus da escuridão meu Deus Deus é quem tu é em nome de Jesus Cristo eu oro agora por cada irmão e cada irmã que aqui está eu não sei o que está acontecendo eu não sei quais são as lutas internas os sentimentos internos mas neste caminho não há tempo para pausa neste caminho não há tempo para parada Senhor abastece ele esta noite renova ele esta noite ele não vai parar nos dá na caminhada nos dá a direção certa nos dá as diretrizes corretas e que o teu nome seja glorificado se você crer receba força se você crer receba graça se você crer receba consolo tem pessoas sendo renovadas tem pessoas sendo consertadas é Deus quem faz é Deus quem faz é Deus quem faz se você crer receba esse abraço receba esse abraço tem gente recebendo aleluia aleluia quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar Deus de milagre Deus de promessa caminho no deserto luz da escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus meu Deus porque as lágrimas porque as lágrimas restauram os corações tu és a resposta tu és a resposta tu és a resposta Deus Deus de milagre 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 Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus Deus de milagre Deus de milagre Deus de milagre Deus de milagre Deus de milagre